Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, Carlos Maggioli aí, mostrando um videozinho pra vocês aí. Se vocês gostando aí, se puderem se inscrever em meu canal, agradeço muito, tá? Beleza? Agradeço muito aí se vocês puderem se inscrever, dar um like aí, gostando ou não gostando, comentando aí no meu canal, agradeço muito, tá? Eu venho aqui mostrar, eu vou fazer um video, por quê? Você coloca a gasolina aqui, no reservatório aqui do Polo 1.6 Flex, entendeu? Você bota aqui, só que você coloca aqui e ela dá vazamento. Eu procurei, procurei onde tá acontecendo isso, eu vi que tem uma mangueira ressecada aqui, entendeu? Aí eu vou fazer a substituição dessa mangueira, mais embaixo, entendeu? Ela fica aqui embaixo, por baixo aqui, fazer a substituição dessa mangueira, tá? Depois eu venho e mostro pra vocês como que ficou, entendeu? Vou fazer a desmontagem aqui. Valeu, então, daqui a pouco eu volto, valeu? Eu retirei a parte de baixo, a partida de frio, né? A partida frio, que eles falam. O combustível, ele enche o reservatório na parte de cima, e ele tem que tá com esse reservatório aqui cheio, pra o quê? Pra bombinha acionar o combustível, passar, jogar lá, lá na bomba, a partida frio, Pra aí depois ele retornar o resto que voltar lá pro reservatório. E esse aqui é a mangueira principal. Só que ele tá vazando aqui, ó. A gente pega e se encaixa aqui, ó. Essa borrachinha. Eu vou correr atrás, que eu não tenho nada disso não. Vou ter que comprar essas borrachinhas aí agora, tá? Mas daqui a pouco eu volto com o vídeo aí. Vou ver se eu vou lá no Noquinho lá, auto peças, entendeu? Se eu vou lá no meu amigo Noquinho lá, ó. Ver se ele tem essas peças pra me repor, entendeu? Um abraço aí, ó. Dando aí a base aqui, pra me mostrar pra vocês aí, ó. Lavei já, já lavei, entendeu? Troquei. Deixa eu segurar aqui pra me mostrar pra vocês. Troquei aqui, ó. A vedação que tem aqui em cima. Aqui, ó. Que prende aqui esse nipso. Troquei. A vedação que prende o motozinho de jogar combustível. Entendeu? Baratinho. Gastei 16 reais. E pra tu ver. Eu troquei a mangueira que pega. Deve ser retorno. Do... Do suporte de... Do recipiente de combustível. Eu joguei pra cá, ó. Direto. E botei uma mangueira. Só comprei meio metro. E vou tirar o tamanho que eu preciso. E beleza. Lavei o recipiente. E o seguinte. Com esse problema aqui. Daqui de cima, ó. Que tava vazando. Aqui acumula água, tá? Pra quem não sabe, acumula água. O recipiente de cima. Esse aqui, ó. Ele fica com combustível. Mas a água fica no de baixo. O problema é que em vez de você jogar pro cabeçote combustível, lá pro... Pra ignição do carro, combustível, você joga água. Entendeu? Por causa desse vazamento. Tem que tomar cuidado. Entendeu? Toma cuidado porque o vazamento que tem aqui, nessa peça. Aqui, ó. Aqui em cima não aparece que tem água, não. Aqui não aparece que tem combustível. Se não vazar, né? Se não vazar, vai ficar mostrando aqui dentro com água. Esse recipiente, ó. Com água. E aqui, esse aí, com combustível. Complicado, né, rapaz? Mas, graças a Deus, eu consegui resolver. Agora, eu vou instalar no local. Entendeu? Vou instalar aí no local. E definir o serviço, tá? Um abraço aí pra você. Daqui a pouco eu volto com o serviço pronto. Dando continuidade aqui à instalação. Então, passei as mangueiras por cima ali, né? Aí, agora eu vou encaixar aqui. E prender aqui. Esses dois parafusinhos ali. Beleza. Aí, aqui em cima eu venho agora. Entendeu? Eu botei uma mangueira nova. Cortei ela ali. Porque ela não passa aqui a mangueira. Entendeu? São duas mangueirinhas. Essa mangueirinha liga aqui, ó. E essa outra mangueira aqui é uma adaptação. Da Vox mesmo. Que não tem como passar essa mangueira preta ali, ó. Eu botei essa mangueirinha aqui. Que vem direto na Vox mesmo. Entendeu? Utilizei que ela tá boa. Emendeu um pedacinho de mangueira nova. E vou fazer a ligação aqui, ó. Aqui nessa parte de cima aqui, ó. Na parte de baixo tá ligada a mangueira. E na parte de cima eu vou fazer com a abraçadeirinha. Tá? Daqui a pouco eu mostro a finalização pra vocês. Pra terminar o vídeo. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Fixei aqui, ó. Essa polca aqui, ela é de plástico. As duas de lá de cima são de metal. Fixei aqui direitinho. Enchi o reservatório. Coloquei aqui, ó. Abraçadeira. O que tirei é que tava aqui, que ela não tava segurando. Botei essa daqui. Essa daqui deu pra aproveitar ainda. Deu uma amassadinha, mas... Deu pra aproveitar. Coloquei aqui, ó. Estalhei aqui, normal. Enchi o reservatório. Achei, ó. Enchi de combustível. Não vazou nada. Bem feito. Tranquilo. Olhei embaixo, vi se vazou alguma coisa. Olhei aqui debaixo nas emendas também. Entendeu? Não vazou nada. Tranquilo? Isso aí não é difícil de trocar, não. Só você ter paciência. E... Que você vai... Vai fazer o serviço tranquilo. E ter também onde comprar as mangueirinhas, as braçadeiras. Entendeu? Pra fazer isso, você tem que tirar. Proteção aqui debaixo. Entendeu? Esse lameiro aqui debaixo. Proteção aqui debaixo. Tá? Tá tranquilo então, meus amigos. Tá aí mostrando pra vocês como que se faz. Entendeu? Se alguém gostou do vídeo aí, eu dou um like aí, ó. Dá uma curtida aí. Se puder se inscrever no canal, vai ser show. Valeu? Um abraço aí, seu amigo Carlos Maggioli.